Vamos jogar a mão pra cima aí! Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo meu amor, estrela guia Me carregue para onde for Te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Achar o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar do amor, do amor, do amor Menina, eu te amo Tá difícil de viver na vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver na vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Porque eu vou lutar Porque eu vou lutar pra nunca acabar Porque eu vou lutar pra nunca acabar Achar o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar do amor, do amor, do amor Menina, eu te amo Tá difícil de viver na vida sem você Menina, eu te amo Tá difícil de viver na vida sem você Menina, eu te amo Tá difícil de viver na vida sem você Menina, eu te amo Tá difícil de viver na vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Menina, eu te amo Te amo Te amo